E saúde também é nosso assunto agora aqui no MS Record. Saúde preventiva dos filhos, coisa séria que exige cuidados básicos. Um dos principais é manter a carteira de vacinação em dia. O calendário de vacinação da Letícia está cheio de anotações e carimbos. Resultado do cuidado que a mãe tem com a saúde da filha. Mesmo assim, antes da viagem de férias, a médica recomendou duas vacinas. Eles tinham algumas vacinas pendentes, que seriam para o final de janeiro e fevereiro. Ela falou, não, adianta de hepatite A, de febre amarela, né? Que são algumas vacinas de algumas doenças que podem pegar em viagem. E aí eu adiantei para poder viajar tranquila com eles. A recomendação dos médicos é fazer como a Cíntia. manter o calendário de vacinação das crianças atualizado durante todo o ano. E diante de alguma mudança na rotina dos filhos, como viagens de fim de ano, período de férias, é importante buscar orientação sobre algum tipo de imunização que precise ser feita a mais. O calendário básico de vacinação de crianças no Brasil inclui vacinas contra tuberculose, hepatite, tétano, meningite, paralisia infantil, coqueluche, rotavírus, pneumonia, febre amarela, sarampo e rubeula. Este médico pediatra lembra que no início do ano, principalmente com a volta às aulas, as crianças ficam mais suscetíveis às doenças, entre elas, aquelas provocadas por vírus. Por isso, os pais precisam ter atenção redobrada com as vacinas. Depois da amamentação, as vacinas são os principais mecanismos de proteção passiva. Então, foi para a escolinha, a criança vai entrar em contato com vírus, com bactérias, é um ponto de contágio, cada qual traz um vírus de casa, compartilha dentro do ambiente fechado. Então, a vacina tem que estar em dia e a família e os cuidadores também atentos aos sintomas precoces para fazer um diagnóstico e rapidamente evitar contatos que são transmissores. Então, a vacina é protetora, a atenção da família é protetora e a responsabilidade é todos nós. Todas as vacinas básicas citadas na reportagem são disponibilizadas gratuitamente pela rede pública de saúde. Então, não tem desculpa para não proteger os nossos filhos, né?